O Alex? Não, não é pra mim. O Jason? Também é um não bem grande. Não tenho ninguém com quem ir ao baile. Ninguém mesmo? Exatamente! O Rico Rick! Essa é minha chance. Algum dia. Confere, Pop. O que? Camiseta, preço um dólar. Muito barato. Ela dá ser uma mais velha. Status, não é rica. O que? Então agora eu tenho que encontrar um jeito de ficar rica. Boa ideia! Agora mova-se! Sim, mova-se! Show! Vai saindo! O que? Venham! Ah, sempre assim. Assim. Garçom, água. Basta olhar pra elas. E sim. Opa! Uau! Opa! Tudo bem? Ah, os mesmos sapatos velhos. Não. Desculpe, desculpe. Tudo bem. Sim, mas estava no chão. Uau! Obrigado. Ah, você está demitido. Show! Por quê? Ups. Não consigo nem chegar perto dele. Hum, tenho uma ideia. Aqui está. Essa é a roupa de gala da minha mãe. Ela só usa para os eventos mais importantes. Uau! Uau! Ótimo! Uau! Uau! Agora posso falar com ele. Ótimo! Ai, eu simplesmente te adoro. Ela simplesmente me adora. Ei! Oi! Vamos ver. Química, biologia... Onde está... 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 Vamos lá. Casey, você está pronto para a prova. Um minuto. Desculpe. Ah, não. Ótimo. Tragação! Isso tudo foi só para eu não fazer a prova. Oh, é legal sim. Onde está meu médico pessoal? Médico pessoal? Nada mal. Dinheiro não é problema. Eu amo tanto. Você quer ir ao baile comigo? Pegue isso. Uau! Entregue para o Rick, por favor. Não faça isso, cara. Mas você é um bom amigo. Destrói isso. Pare! Não, eu não posso fazer isso. E daí? Sim, é claro. Rick? Isso é para você. O quê? Você quer ir ao baile comigo? Você está falando sério? Com você? Ah, isso é da Casey. Eu? Ah. O que você acha? Vamos ver. Nada mal. Uau! Sapatos muito caros. Ok. Obrigado. Ok, Casey. Eu vou com você. Sim. Ah, não. Ela tem que saber dos meus sentimentos. Ei, Casey. O quê? Deixe-me ajudá-la com a prova. Tanto faz. Oh, espero que funcione. Aqui? Sim, obrigada. Ei, Casey. Me ajude com a prova. Ah, sim, claro. Aqui. Ah, não. Eu gosto de você. Hum. Ah. 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 Ah, Casey. Isso é pra você. Uau! Muito legal. Obrigada. Oh, olá. Você gosta de flores? Sim. Uau! Que lindo buquê. Ah. 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 Isso estranha. Ah. Isso também. Ah. Ah, propósito. Este sou eu. Ah. Saltando de paraquedas do meu avião particular. Ah. Tomando o som no meu iate. Ah. 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 Então, o que você fez no verão passado? Ah. 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 Estou ocupado. Sim. Estou ocupado. Eu estou ocupado. Ah. Ah. Isso vai servir. Uhum. Isso. Ah. Não, não, não. Dinheiro não é problema. Isso vem. Isso vem. Ah. E eu estava na praia. Aqui está uma selfie. Sim. Legal. Você quer uma selfie comigo? Sim, claro! Você quer uma selfie comigo? Ei, olha! Que foto bonita! Eu achei sensacional! Você está pronto para ensaiar? Eu quero colocar essa coroa na cabeça do Rick! Aqui está a sua! Tenho sonhado com isso desde a primeira série! Espere! Espero que você já tenha comprado um vestido! Vestido? Ok, vejo você então! Vou buscar lá às 5 horas! Preciso de dinheiro! Aqui está! Limonada! Ei! Bom trabalho! Continue! Aqui! Uau! Dois dólares! Então, como foi seu primeiro dia de trabalho? Dois dólares! Eu nunca vou comprar o vestido dos meus sonhos! Espere aqui! Aham! Estou economizando desde a primeira série! Feche seus olhos! novecentos e noventa e oito! E mil! Isso! Obrigada! Você é um verdadeiro amigo! Verdadeiro amigo! Hora de colocar um pouco de maquiagem! Este! Sai! Vamos! Eu vou te pegar agora! Isso deve funcionar! O que será que o Rick vai falar? Como estou? Eu não posso acreditar nos meus olhos! Ela é uma deusa! Apenas... Uau! Acho que preciso de acessórios! Feche os olhos! Abra os olhos! Nossa! É ouro de verdade? Bem... Não exatamente! Oh, sim! Perfeito! Uau! Que tal? Puse isso! Ei! Olha pra mim! Olha o que eu achei! Assim! Puro luxo! Vida de rico! É? Eu não poderia ter me preparado sem você! Como posso te agradecer? Vá um baile comigo? Oh, Jack! Eu sempre gostei das suas piadas! Mas quando foi que eu fiz uma piada? Vamos esperar por nosso menino rico! Ele não vem! Se você não está brincando, vamos juntos! Eu estou pronto! Eu sinto muito! Eu estava procurando um lugar para estacionar minha limusine! Sim! Eu estava tão perto! Estou feliz em anunciar o novo rei e a rainha do baile! Rick, o que é isso? Isso é nojento! Obrigado! Obrigado, meus amigos! Chega! Eu odeio! Muito obrigado! Obrigado! Estou tão feliz! Obrigado! Obrigado! Eu tenho uma música para vocês! Você é nojento! Pegue isso! Oh! O que eu fiz? Ele estava aqui o tempo todo! Ei! Você é o meu rei! Vamos dançar! Não! O que? O que? O que? Eu estou apenas brincando! Vamos dançar! Amiga! Apenas amigos! Aham! Vamos ver o filme! Isso! Ei, Bela! Aqui! Tá engraçado! Ei, Bela! Você pode ficar com o meu? Bela! Cuidado! Meu irmão estraga tudo! Vamos começar um novo dia! Estou pronta! Bela, olha as notícias! Você vai puxar calor! Como você pode ver, hoje é o dia mais quente do mundo! Estou avisando, por favor, não saia de casa! Não use mangas compridas! Não faça nada! Ah! Ah! Mamãe estava certa! Crianças, quem obtiver a maior nota ganhará uma passagem para a praia! Aham! 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 Obrigada! Aham! Aham! Bela! Acorde! Você ainda está na aula! Aham! Aham! Bela? Ah! Posso fazer! Eu posso fazer isso! Vamos ver! Vamos ver! Mãe, ganhei uma passagem para a praia na competição da escola! Sim, sim! Bela, você também? Adivinha? Oh, não! Eu tentei te mostrar, mas você não ouviu! Oh, meus filhos são tão inteligentes! Isso é um verdadeiro orgulho pra mamãe! Está tão quente! Mãe, precisamos fazer as malas! Essas crianças são tão legais! Sim! Calças, escovas de dentes, console e fone de ouvido! Espere! É muita coisa! Tempo de férias! Finalmente terei uma chance de ficar livre de você! Finalmente! Vou ter uma chance de ficar livre de você! Ótima foto, Bela! Sinto muito, telefones não são permitidos! Me desculpe! Quer um pouco de geleia? Sim, por favor! Diga quando parar! Mais, mais, mais! Assim está bom! Eu quero mais! Mas onde está a minha comida? Eu guardei um pouco de chocolate pra você! Léo! Alguns passageiros estão tentando dormir! Então, quem virá nos buscar? Léo! Venha! Bem-vindos! Seja... Venha! Oi! Meu nome é Bela! Eu sou Léo! Oi, Léo! Meu nome é Fiona e esse é meu filho, o Zach! Nós vamos ficar juntos! Pessoal, ajudem! Esperem! Esperem por mim! Ei! Fique à vontade! Nos encontraremos na piscina mais tarde! Vergulhando na cama! Oh, não! A loção derramou! Ainda bem que eu trouxe uma extra! Oh, meu Deus! Está muito quente! Vou me refrescar! Você está brincando comigo? Está congelado aqui! O quê? Me dê isso! Não! Me dê isso! Vou cortar para a senhora Fiona! Você será meu! Mas agora é hora de me bronzear! Eu vou impressioná-lo! Eu voltarei em cinco minutos, meu amor! Oferta? Nunca mais vou comprar nada em liquidação! Acho que já é o suficiente por agora! Bela? Oi, Zach! Olha só esses brinquedos legais que encontrei! Eu já volto! Está ocupado! Oh, não! Perfeito! Bela! Vem aqui! Cuidado, pessoal! Não lovem ele! Léo! Entra na piscina! Onde você está indo? As meninas devem usar uma touca de piscina! Touca legal! Quero ir para a praia? Sim, claro! Para a praia? Onde estamos indo? Bela! Preciso de alguém para jogar comigo na competição do PS! Se você não... Eu vou enviar essa foto para o Zach! Não use! Fique concentrada! Bela, por favor! Estamos perdidos! Game over! Eu vou ter um encontro! Eu vou ter um encontro! Você vai pagar por isso! Você está tão linda hoje! Quer beber alguma coisa? Eu sinto muito! Eu sinto muito! Agora minha chance! Vamos apimentar esse encontro! Eu sinto muito! Ah, meu Deus! Meu Deus! Para o lindo casal! Casal? Você quer um pouco de ketchup? Não pode ser tão ruim! Pra mim já chega Minha camisa favorita Não sei, espere Léo Espero te ver de novo O Léo me contou tudo Eu sinto muito Espero que a gente se encontre em breve Eu tenho algo pra você Essa foi a melhor semana da minha vida Oi Essa foi a melhor semana da minha vida Você está chorando? Não, sou um pouco quente Me prometa que vai ficar com ele Eu prometo Eu tenho algo pra você também Oh meu Deus, nós vamos nos atrasar Temos de ir Tchau, Zach Cuide das malas O quê? Então pessoal, o que vocês acham? Devo voltar nas próximas férias? Conte pra gente nos comentários abaixo Léo, espere Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau